A TASCA DO ZÉ GUERRILHO Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Uma mesa sem toalha, rodeado de cadeiras Sentam-se todas as madeiras, apanham-se bebedeiras Se o brinco não tivesse acabado, ainda hoje havia lavado Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Na tásca do Zé Guerrilho Riu-se rapaziada e canta-se o sexto e bilho Balão até madrugada, sardinha-se e pão de bilho Na tásca do Zé Guerrilho Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Uma mesa sem toalha Rodeada de cadeiras Sentam-se todas as maneiras, apanham-se bebedeiras Se o brinco não tivesse acabado, ainda hoje havia lavado Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Saranhaçada numa tásca de linguiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça Fá copo na mão e uma voz seja castiça